E aí galera que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu vou falar do financiamento coletivo do R6, que é um board game baseado no Tom Clancy Rainbow Six, um jogo de tiro que eu gosto muito. E como tem muita gente nova que chegou no canal aí no último ano, eu vou mostrar o financiamento coletivo, explicar as metas ali, os pledges, os níveis de apoio que você tem, e o que você vai receber e qual é o pledges que eu quero pegar. Na verdade eu já peguei, eu peguei o de 199 do Letas, mas lá quando eu gravei esse vídeo eu não tinha ainda pegado, não tinha comprado ainda. Então eu tava ali, ainda pensando em qual pegar, eu explico como é que funciona e se você não sabe nada sobre financiamento coletivo, pode botar nos comentários aí que eu te ajudo respondendo sem problema nenhum. Mas antes do vídeo, vamos a um papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay, aonde todo mês eu faço sorteio de desconto em loja Bolsa da Atunos pra você carregar seus jogos com segurança e um grupo do WhatsApp exclusivo pra quem é apoiador. Então você pode ir lá no PicPay, escolher qualquer um dos três níveis que já ajuda a gente absurdamente. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, a loja que tem o visual mais irado do Rio de Janeiro, mas também é uma loja online. Você pode ir lá no site deles, comprar, que eles mandam pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsirada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador, camisa temática, porta-dado de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, com um monte de componente 3D bacana pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem não é moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete-lhe a máscara. Até mais. Esses caras aqui são da primeira temporada, foi quando o jogo chegou, quando o jogo foi lançado. Beleza? Aqui as linguagens, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, português e chinês. Sim, já tem manual dele em português no Kickstarter lá pra você poder ver. Aqui, de 2 a 4 pessoas, 14 anos, 60 minutos. Pra quem não conhece o jogo digital, é uma partida de 5 contra 5, aonde quem tá atacando geralmente tem que plantar uma bomba, que é o padrão de vários jogos de tiro, e quem tá defendendo tem que proibir isso. A questão é, existem vários guedes de ambos os lados, que é o poder assimétrico que o jogo fala. Depois a gente vai ver os personagens, eu vou comentar sobre alguns deles, né? E aqui eles falam, defendem o que cada um faz. Aqui, o diretor criativo, diretor de arte, falando sobre ele. O Kickstarter, o First Time Kickstarter, ele tá pedindo você clicar aqui pra entender o que é o Kickstarter. Então, se você nunca comprou nada no Kickstarter, clique aqui. Aqui, é pra baixar o manual em português, já baixei. Por que comprar agora? Esse aqui é o Sledge, é um personagem que carrega um martelo pra quebrar as peladas todas, é bem maneiro e tal. Se você comprar o jogo no Kickstarter, você vai ganhar o Zero, que foi um dos últimos agentes que saiu. E ele vai ser exclusivo pra quem comprar agora. Se tu for comprar depois, tu vai ter que pagar 12 dólares só no boneco. Então, se você comprar agora no pacote, já vem o Zero incluído. Você ganha até 6 skins pro videogame. Se você não for jogar o Rainbow Six no videogame, não faz muito sentido. Eu jogo e eu quero essas 7 skins, com certeza. Vão ter desafios diários aqui, objetivos diários, que vão liberar mais coisas. É o que o pessoal fala do jogo. Beleza? Esse aqui é o Tachanka, é um personagem que teve um remodelo agora dele, é um russo, que anda com uma metralhadora na mão, maneiríssimo, cara. Esse aqui é o Blitz, que é um policial alemão, que anda com um escudo com um flash, pra deixar a galera cega. Beleza? Aqui é a caveira, é uma personagem brasileira do Bok. Quem não sabe, o Rainbow Six é baseado em forças especiais ao redor do mundo. Aí ele fala aqui, o que vem na caixa? A caixa do Rainbow Six já vem com 20 operadores, eles chamam de operadores os bonecos no jogo. Vão ser 10 de defesa e 10 de ataque. E de 31 milímetros, ou seja, miniaturas bacanas. Aí você tem um tabuleiro com dois cenários. Um é o consulado e o outro é o clubhouse, que são um dos mais jogados hoje em dia no competitivo. Eu gosto muito dele, 600 por 900 milímetros é grande. Vários marcadores, as basezinhas pra cada operador, bem maneiro isso, né? Então vão vir 20 bases. Aqui, o livro de regras e um livro de missões. Dois táticos, o inventário e o playboard. Cada grupo vai ter aqui as suas táticas pra poder montar. Named, entre overwatch tokens, pelo que eu vi, ele vai ter a mecânica de overwatch. Overwatch é o seguinte, é uma ação que, no meu turno, eu posso optar por não atirar, não fazer nada relacionado a ataque, e ficar em overwatch, que é ficar mirando pra um lugar. Se entrar alguém ali, eu tenho a possibilidade de poder atirar e acertar. Então aqui tem vários marcadores de overwatch, ó. Overwatch mark, deve ser alguma coisa pra você poder ficar mirando e fazer coer. Agora os níveis de pledge. O primeiro, pledge, o preço normal vai ser 81, mas tá sendo vendido por 69. Esse, vem só a caixa básica. Foi isso que a gente leu aí em cima. Vem o zero, vem um skin pro videogame, todos os objetivos desbloqueados. E o core pledge, ou seja, essa caixa que a gente viu aqui em cima. Um cenário e 10 operadores. O trooper pledge, né, que é gameplay all in, ele vem com mais dois cenários, que é o café Dostoyevsky e a embaixada, e o banco, e o banco. E aqui é Oregon, casa do campo, se eu não me engano, casa do campo. E aqui que é, que o jogo brilha. O Rainbow Six já tem cinco anos, então ele já tem aqui, ó, cinco temporadas. Cada temporada entram novos operadores com novos gadgets, né, com novas formas de você jogar, com novos aparelhos. Isso é muito maneiro. Aqui tem o de 269 reais, e o que ele vem de extra? Ele vem com um raio laser pra ver o line of sight, o 3D dos cenários, o aplicativo já vem, mas ele vem com porta-dado, temático, e mais dados. Sacou? O extra dele é isso aí, é isso aqui. Tudo que tem aqui embaixo aqui é o extra dele. Ele tá 269, sacou? Ou seja, é mais puxado. Você não vai ganhar nada a mais de gameplay, você vai ganhar coisas só mais cosméticas. Beleza? E quem joga o videogame vai ganhar uma skin a mais pra poder colocar lá. Eu já joguei Rainbow Six aqui nas lives de domingo, já vai muito com a Atena. Eu gosto muito do Rainbow Six, eu gosto bastante mesmo. Não gosto pouco não. Gosto muito dele. Não vai ter stretch goals de campanha, um conteúdo novo a cada 24 horas, specific content for each box, ele vai falar qual o conteúdo extra pra cada caixa que vai sair, né? News to check everyday, você tem que chegar, todo dia você tem que ir lá ver se tem alguma notícia nova. Tudo isso aqui é personagem extra pra jogar lá em cima, ou seja, você já tem 10 caras lá, vai juntar com esses malucos aqui. Aqui já tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o ano 2, eu tenho todos esses personagens no jogo digital. A gente pode jogar no final de semana aí pra vocês conhecerem. Aqui o terceiro ano, Nômade, Kaid, A Clash, Maverick, Maestro, Alibi, Lion e Afinca. O ano 4, o Amai, a Kali, que são tipo especialistas em operações aquáticas. Tem os primeiros sul-americanos sem ser brasileiros, que é a Amaru e o Goio. O Goio é mexicano e a Amaru é peruana, se eu não me engano. Aqui tem a Anok e o Arden Anok. Ela é finlandesa, ou sueca. O Arden é americano. E tem o Mose e a Gridlock, que são australianos. E o ano 5, que é o ano que acabou agora, acabou em março desse ano, é a Acune, o Zero, o Ace, a Melusi, o Onyx e a Iana. E aqui são os outros dois mapas, né? Que eu falei pra vocês, que é o Café Dostoiévski, o Banco e o Dead End, que é o Oregon e o Chalé, que eu chamei de casa de campo, não é casa de campo, é o Oregon e o Chalé. São os... o que você pode comprar de extra se você não pegar lá o de 260 e pouco, né? Aí ele tem o 3zinho, 10 dólares, dado adicional, 10, Line of Sight Laser, 25, 3D Decor Set. A única coisa que eu não vejo muita função comprar é isso aqui, porque o Márcio e a Gorilla 3D estão aí pra isso, né? Pra imprimir essas coisas pra mim. Mas, enfim, tem as mesmas missões do jogo de computador, que é controle de área, tem que ficar dentro de uma área bomba, que é plantar pra destruir ou defender a bomba de ser destruída, e o hostage, né? Que é o cara que tá sequestrado lá, que você tem que libertar ou proteger. Mas, o que me deixou feliz foi isso aqui. Ele vai ser o Brasil Friendly. O frete pro Brasil do Pledge Smooth Operator tá 190 reais. Caro pra caralho. Mas, ele é Brasil Friendly. Ou seja, é 190 e nada mais. Não tem aquela parada do imposto que a gente falou. Tá? Eu ainda não sei quem é que vai trazer pro Brasil. Agora é o seguinte. Eu, Fabrício, vou comprar, como eu já falei pra vocês. Eu sou fã, vou comprar. Eu estou na dúvida, real mesmo, oficial aqui, como no jogo eletrônico eu tenho todos, eu tô entrando na dúvida entre o Trooper Pledge, que é 199, e o Smooth Operator Pledge, que é o Premium Own. Tá? A diferença entre eles são essas coisinhas a mais, né? Pô, laserzinho, 3D, paradinha, pá pá pá. Desses a mais que tem aqui, a única coisa que eu talvez pegasse seria o dado. pegar o dado extra. Sacou? Porque esse jogo deve rolar dado pra caralho, é bom ter dado extra. Tá? Eu tô, eu estou mais propenso a pegar isso aqui. A pegar esse de 199. É bem provável que seja esse que eu vou pegar. Porque esse vem com cenários extra e vem com todas as temporadas aqui. Com todos os personagens. E eu vou querer jogar com todos os que eu gosto. Fato isso. Fato. Eu tô muito inclinado nisso aqui. Tem mais nove dias pra definir. Tô muito inclinado em pegar esse. Sacou? Eu, Fabrício, eu só tô pegando, como eu já falei. Porque eu sou fã pra cacete do jogo. Eu sou fã do jogo eletrônico. Eu quero ter ele virtual. O segundo ponto. Desde o Adrenaline, que não tem o jogo de FPS, que é meu gênero favorito nos jogos eletrônicos. No jogo de tabuleiro. Maneiro. Então, eu tenho o Thunhausen, que é um FPS muito foda de tabuleiro. O Márcio comprou o Adrenaline, que eu gosto bastante. E agora eu quero ter o Rainbow Six, que eu vou comprar. Então tá caro, não tá barato. Vai sair mais de mil reais. Sacou? Mas tem que lembrar que não é um jogo base. É um jogo base com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete expansões por mil reais. Mil e poucos reais. Sacou? Então é bem provável que eu vá nisso aí. Tenho nove dias aí. Eu fiquei muito feliz de ter o Brasil Friendly, ou seja, vai entregar no Brasil. Coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Qual é a previsão de entrega deles, né? Junho de 2022. Um ano pra entregar. A gente tá pedindo um ano pra entregar. Show. Daqui um ano tá show, mano.